Foi na cidade, lá em Betânia, que uma mulher abençoou Jesus Com seu perfume, com seu dinheiro, abençoou o carpinteiro Passam-se os anos, falamos dela O seu perfume ainda está no ar E esta história, ninguém apaga Pois seu perfume está onde Jesus está E hoje aqui, Jesus está Sinto perfume, neste lugar Faça o bem, a quem quiser Nada será igual, a esta mulher Passam-se os anos, falamos dela O seu perfume ainda está no ar E esta história, ninguém apaga Pois seu perfume está onde Jesus está E hoje aqui, Jesus está Sinto perfume, neste lugar Faça o bem, faça o que você quiser Pode dar dinheiro pros pobres, comida pros pobres Mas igual essa mulher Ninguém apaga Façam-se os anos, falamos dela E hoje aqui, Jesus está E hoje aqui, Jesus está Pois seu perfume está onde Jesus está Pois seu perfume está onde Jesus está Seu perfume está no ar Seu perfume está no ar Seu perfume está no ar